E.A.Sports in the game. E.A.Sports in the game. Estranho... Não, queria voltar... Como é que eu volto? Não... Experiente, aprendo o básico... Mano, olha que pica, João Paulo! Tem que botar som! Que pica esse FIFA, meu irmão! É ele mesmo! Moleque, eles dublaram em português essa porra, João Paulo! Combinamos te encontrar aqui! Tá, beleza, vou mandar uma mensagem! Valeu! Oh! Tô chegando ao campo! Caralho! Você poderia editar essa porra? Tcharam! Vou ser esse aqui mesmo! Cara, olha essa pica, João Paulo! Vai ser modo história! Tá, tá, cara! Tcharam! Que coisa vai acontecer! Que coisa vai acontecer! Isso que eu coloquei pra ser um experiente, né? Selecionar roupa. São três, é isso? Vou pegar esse aqui. Ô, Becker! Confesso que eu preferia estar ouvindo isso aí em inglês. É, exato! Exatamente! Tá vendo, João Paulo? E aproveita pra aquecer! Eita porra! Pressione X pra continuar. Merda, corre na R2. Que isso, João Paulo? Eu tô correndo no meio da rua! Caralho! Uhuuu! Caralho! E agora? Por ali. Tá me zoando, né? Tem uma ideia melhor? Vai, toca! Viu? Tá de boa! Caralho! Vou correr com a bola agora? Pressione X pra continuar. Pressione X pra continuar. Caralho! É, mano. Correr com a R2, mano. Você controla o quanto que você quer correr. É bem... É bem... É bom nesse sentido. Meu Deus do garçom! Pega aí! Arrasou! Valeu! Tá gostando? Tá mandando bem. O metrô é logo ali. Foda o backhand dublado. Eu sei que você tá afim. Tá. Onde? Aqui. Bora lá. Toca, toca, toca! Cara, que loucura! Passe rasteiro. Passe rasteiro. Passe rasteiro. Passe rasteiro. Caralho! Os garçom vieram me marcar. Vamos nessa? Sim! Beleza! Vamos lá! Ei! Ei! Não vamos jogar? Agora não! Cara, tudo isso vai pegar o metrô. Oh! Caralho! Aí! A mina! Aquela mina lá! Você conhece tudo aqui? Eu jogava no PSG. Tô em casa. Ela tá ali. Tá vendo, João Paulo? Viu onde é que a gente chegou? Senhora Vila Nova? Parque de Prâncias. Não vai precisar se aquecer. Foi mal. Trânsito. Bem, ainda estamos no horário. Bem, vamos entrar. Tenho um uniforme pra você no vestiário. Quando se arrumar, me encontre no túnel. Aí! Arrebenta lá! E aí? Ah, a foto que a gente te pediu chegou agora. É, foi mal aí. Tá. Nome, nacionalidade e o que tá faltando aí? Porra, abrendo machado é minha geba. Tá mais responsivo isso aqui, hein, mano? Esse tecladinho aqui do FIFA. Tá melhor, hein? Eu achava meio zoado assistir esse tecladinho do FIFA. Tá mais responsivo, com certeza. Tá bem melhor de controlar. Meu Deus! Eita! Pera aí. Pera aí. É assim. Caralho, João Paulo! Olha que pica! Dentro do Parque de Prince. Não é foda. Caralho, eu tô no Parque de Prince. Agora, pelo menos, você já tá parecendo profissional. Valeu! Acha que eu organizaria tudo isso pra qualquer pessoa? Boa! Essa menina tá dando muito cima de frente da gente. Se meu amigo disse que você era bem... Valeu! Boa! Que isso! O Thierry Henry! E aí? Tá tudo bem? Tudo, senhor... Henri. Que bom! Caralho, que da hora! Olha isso, mano! Tá dentro do estádio, assim! Tchau! E aí? Vou até a balinha com o Thierry Henry? Esse é o Parque de France. É um estádio excelente. Claro que isso muda quando você joga com 50 mil no estádio contra o PSG. É, eu imagino. A senhora Vila Nova disse que você tem habilidade. Então eu trouxe alguns amigos pra você mostrar. Kira, tá pronto? Claro, mestre. E aí? De boa? Ah, sim. Valeu. Ah, vamos jogar. Boa! Legal! O Kili Mbappé fala português, ele fala português. O que seus melhores companheiros fazem? O que seus melhores companheiros fazem? Eles tentam se posicionar, furar a marcação, Mesmo que não fiquem livres, puxam a marcação... Sabe o que é pior? Os caras reais, mano, o Henry e o Mbappé dublaram isso, tá ligado? É a voz dele que seria. A gente tá vindo muito português. E não tem como mudar. Isso aqui é zoado. Ah, se eu tivesse botado... Mas se eu tivesse botado... É... Só que ele tá ligando a legenda em inglês também. Toco e me voe. L1X... Correr... Ah, peraí, eu sou quem? Eu não sei que... Ah, eu sou esse moleque aqui. Não tô entendendo de nada. Boa, assim que você faz. Aqui não tá nos meus comandos. Eu tô correndo com a R2. Pressione R3, L3 pra travar a atleta. Sabe o que que é isso? Travei a atleta. Passe com o X. Ah, você que encontrou que eu tô correndo. Morro você até a zona. Porra, chutei pra fora. Mova o R na direção de quem você deixa de controlar. Ah, entendeu? Posso escolher quem que eu quero travar. Tá entendendo? Entendi. É o Mbappé que tava tabelando comigo? Eu nem percebi. Não, tô legal. Ah. Adiantar a bola. É mais perigoso do que muitos imaginam. Principalmente se você for rápido. Na real, eu lembro mesmo que você adiantava a bola quando eu jogava. Que bico. Quem, eu? É porque tu não adianta não, né, Killian? Ainda onde? Você ouviu, Killian. Vou participar dessa. Eu tô... Ficando entediado. Maneiro. Tá tabelando com o Mbappé e... Tchê Ria Ria. E agora? Fudeu. R2 mais R... R2 mais R. Muitos ainda é R2. Muitos ainda é R2. R2 mais R2. Muitos ainda é R2. También va começar pelo D1. R2 mais R2. Sai, eu rio! Última tentativa... Ué, como se é o último tentativa? Eu não consegui? Meu Deus, eu rio muito... Ih, caralho, o que ficou aí? Que? Não, mano, continuar, não fode, errei o caralho, continuar. Falei, nossa, ele caiu. Você não perdeu o jeito, né? Aí, hora da diversão. Caralho, o Rito tá magrinho assim hoje em dia? Caralho. Tô mais magro do que eu jogava quando ele era profissional, porra. Ih, fodeu. Passe arrasteiro. Pique, manter a... Fodeu. Toque em R1 para pedir aproximação. Ué, não, pra colher, mas o estampado começa a correr. Puta, tô bugado. O que é toque em R1 para pedir aproximação? O Henry vai chegar perto de mim? O que é que tem que fazer aqui? É isso aí. O gol? Não. Hum. Apertei. Toca, toca, toca. Não mesmo. O L1, Henry, vai embora? O L1, Henry, vai embora? Toca, meu Deus, que porra é essa? É novidade, isso tudo é novidade, mano. Por isso que eu falo, são novidades do Vídeo 22. Manter a redor dividida quadrado. Não sei dividir no quadrado. Meu Deus, aperta o R3, eu seleciono quem eu quero selecionar? Movo R na mesma direção do ícone de cima, no próximo vídeo, seu controle. Que virou basquete, porra, NBA? É, mano, eu seleciono quem que eu quero. Aperta o R3, olha só. Vou apertar o R3. Exatamente, eu escolhi quem quer assumir. Só que como é que eu vou fazer isso no jogo, na bola rolando? Sem essa pausa. Como é que eu vou fazer isso? Entendeu? Caramba, vou pegar o Roberto ali do meio. Ai. Buguei todo, buguei todo! Olha lá, olha lá. Toque R1 para pedir aproximação, ou em L1 para que colega se torne mais a correr. Vem, Thierry, Movo R na gente não quer cobrar, eu corra. Puta merda, o quê? Entendi. Caralho, é muita informação, velho. Imagina o Carlos com isso aqui. Toque R1 para pedir aproximação, mesma coisa, né? Porra, rei. É muito útil, mas para eu pegar o... Para eu acostumar com isso aqui, é uma pica. Evite aqui. Evite aí. Marque um gol. Para cima, o R3 tem pedido. Porra! Boa, R3! É mesmo. Tá jogando muito bem. A Bia sempre é certa. Acho que você pode ter um belo futuro. Obrigado, senhor Henry. Caralho, Marque. Reservei uns ingressos para o jogo dessa noite. E aí? Camarote. Coisa fina. Ah, valeu, cara. Obrigado. Aí, tamo junto. Cadê o Neymar, porra? Tem uma roupa legal? Legal? Que não seja para jogar futebol. Ah, não. Sabia o que ele ia falar não. Conheço um cara. Thierry, você vai na loja... Quem que são? Eu vou na lojinha também, porra. Cara que pica o Parque de Princes. Parque de Princes. Mais um dinheiro comum na vida. Eu e Thierry, eu e Thierry. Na loja? Não, lá só tem coisas para torcedores. Não é o que você precisa. Não é que modo história é isso, né? Quer dizer, isso deve ser só a introdução mesmo. Meu Deus, é o som! Essas porra, muito pica, mano. É muita imersão essas paradas. Muito maneiro. Tinha que ter sempre modo história. Até mais. É, valeu, cara. Até mais. Bom trabalho hoje. Moleque, o Thierry cagou para o som. Uau. Tipo, eu sou um rí, cara. Ah, camarote. Traz de formal, então. Olha esse. São mais um azulzinho. E lá se vai uma hora do meu teste do jogo. Caralho! Moleque, muita personalização, hein? Caralho, moleque. Não é? Meia, não dá nem para ver a meia, porra. Parte de baixo externo. Que porra é? Mano, não vou mexer, não. Para não... Aí dá para ajudar meu rosto, beleza. Devocair isso tudo do zero depois no... Vou deixar tudo isso já como está. Não vou aditar isso, não. Caralho, eu estou parecendo um gordo com esse terno. Ficou muito bom. Ficou melhor em você do que na maioria das pessoas que vêm aqui. O que que é? Pronto. É, valeu. Cai bem em você. Vai ganhar qualquer merda. Vai ganhar merda. Valeu, cara. Valeu mesmo pela ajuda. De nada. Bom jogo. Bom, gente. Bom. Tá, tchau. Vem cá. O que que o Sol está fazendo aí? Isso não é na loja do PSG? Pô, é só no shopping. Boa. Olha aí, João Paulo. Ah, moleque. É, vou deixar assim. Caralho, velho. Vou deixar no Internacional para testar. Maneiro aí. É um jogo inicial do FIFA. Você não dá para escolher o nível, mano. É, já é muito melhor do que nos outros. Lembra que você era obrigado de jogar uma partidazinha no Amador? Que é isso, Botengue? Desculpa. Que é isso? É o Hamilton? Desculpa. É, desculpa. É, valeu. Bem feito esse back-end, velho. O que que é esse pretinho ali? Eu conheço esse cara. Sobraram quatro times e temos aqui uma das semifinais da UEFA Champions League. Daqui a pouco tem Paris Saint-Germain e Chelsea. Tomara o teu cu. Para você, amigado na EA Sport, imagens ao vivo do Parque de Pans, aqui na capital dos franceses, Paris. Eu sou o Gustavo Villani, com um amigo amigo Aline, com um comentário da Caio Ribeiro. Todas as emoções, vale vaga na final. UEFA Champions League daqui a pouco. Paris Saint-Germain, contra a Chelsea. Jogo disputado hoje, Villani. Ninguém quer ficar de fora da final, mas não tem jeito. Hoje, um dos times vai pra casa e vai ter que dar adeus ao sonho do título. Testes que tinha 22 aí. Paulo Fumacinha saindo da boca deles. Isso é novidade, né? Estamos vendo? Alô? João Paulo, peraí, vai ter jogo do PSG agora? Mas tem jogo do PSG hoje? O Neymar acabou de postar aqui, Deus, e uma pessoa não te proteja. Não é Champions não, né? Camarote para vocês, Camarote para vocês. Que gusto. Vamos lá, João Paulo, play. Vou deixar assim. Olha o Kylian. Caralho, o gramado já tá meio desgastado antes do jogo. Olha os caras se movimentando, João Paulo. Não tinha isso no outro, ó. Tá vendo, se aquecendo? Cara, parece que os movimentos dos jogadores, os passes e tal, estão mais... As animações estão melhores, hein? Tá vendo? Parece que as animações estão mais bem feitas. Reparando? Entendeu o que eu tô falando? E ó, a velocidade tá legal, assim, eu jogo no lento, né? Não tá no lento, então dá pra velocidade boa. Hakimi. Marco Verratti. Eu tô bugado com os controles. Ah, você não tá vendo. Ah, tá. Você acha que eu devo me acostumar com... Correr com a R2? Cara, eu senti muita vantagem nisso, de poder controlar o quanto ele corre. O quanto o boneco corre com a R2. Na R1, não dá pra fazer isso. Vão girando a bola de um lado pro outro, como o limpador de para-brisa. Bola recuperada. Ah, exato. Dá pra ler muito isso que eu sou o que eu sou o que eu sou. Rancamento pelo alto, perigoso. Consegue desarmar, salvo o perigo. É, deu a acelera. Uh. Ah. A presença brasileira no Paris Saint-Germain começou muito antes do Neymar ou do Thiago Silva. Lá na temporada 94, 95, marcando gol com essa camisa da UEFA Champions League, tivemos brasileiros. Tivemos um... Que ponte sensacional de cinema! Linda defesa! Deus me deu. Eu não sei qual que é a vantagem de chutar no bola. Veio fechada demais, vai lá, segura a bola o goleiro, sem problema. Verratti vai bem no lance pra cortar o passe. Neymar, Neymar carrega, pode tocar, tem apoio. Entendi. Qual que é o botão que tá dentro da vaca, caneta? Ashraf Hakimi, Keiye, olha o PSG indo para o ataque. Kante? Hum. Aspelicueta. Enfiada perigosa, quero ver! Então aqui ele não bota no quadrado ainda. Sai pela linha de fundo, é tiro de meta. Nossa senhora! Como é que faz? Ah, é assim, se eu queira fazer. O que é que faz? Você consegue perceber mudança? Ashraf Hakimi. Não, né? Ganha campo, PSG! Cruzamento pra trás! Salva a defesa, Caio! E essa é pra comemorar como gol, Vilani. Ah, é fico. Não era assim, né? Tá mais inclinada, né? Facilitou pro goleiro, pegou mal. Vilani, a expectativa era que estivessem vencendo. Só que pra isso, você tem que criar e aproveitar as oportunidades. Tô gostando assim, as animações parecem estar melhores mesmo. Isso não tá acontecendo. A postura deles tem que mudar se quiserem buscar a vitória. Hum... O que você está? O que você está? O que você está? Hum... Polícia... Tocou mal, direto na marcação O que você quer dizer com drible? Dribble não é skill Ah tá, sim Ah tá, justo Justo Talvez o Mbappé seja muito forçado Mas ele é a capa do jogo Pra tentar desempatar o jogo Na construção, rodando a bola De um lado pro outro O juiz encerra a primeira etapa Nenhum dos times abre o placar Até aqui, 0x0 Caralho Nada decidido em campo, Caio Jogo brigado, tudo pode acontecer Vamos ver o que os técnicos vão preparar Pro segundo tempo Entendi, sai lá o Thiago Alcântara Percebeu a luz, João Paulo? Como é que fica agora aquele efeito da vida real? Da câmera? Não tinha isso Agora essa fase do Messi A gente tem que mudar urgente Tirar essa barba Entendeu? O Messi já não usa essa barba há muito tempo Mais confusa essa tela de estatística Só que é mais esclarecedora também Tem mais coisa Mostra Vamos ver a informação De Maria Banco, hein? Cara, João Paulo Você imagina Você tem um goleiro 89 titular E um goleiro 88 no banco Autoriza o árbitro A bola rola Segundo tempo Semifinal UEFA Champions League Pra você Tô jogando esse jogo aqui com os comandos que eu não tô acostumado O Chelsea pode avançar por ali Da beira do campo Bola pra área Mount Afasta mal O cruzamento Tem ataque ainda Sérgio Ramos Desarma Só na bola Pode sair do bola cruzada Aaaaah Chega bem na área e corta Ben Chilwell É arreveço para o PSG O jogo tá parado Vai subir a placa Temos substituição Trouxe aqui Sérgio Ramos Giordini O Vinaldo Trabalhando a bola de pé em pé Sem pressa Pra tentar desempatar o jogo Olha a boca maldita Caralho A defesa tá muito compacta O Ronaldo Marques Sequei O time perde a bola Tchilwell Ben Chilwell Rudiger Ele desce pro ataque Na moral Manda a bola pra trás Meu Deus Maneiro o chute do Messi Então o goleiro Diferente defesa Escanteio cobrado Atenção Cruzamento fechado demais Mácio para o goleiro Canteio Eita Cantê Toca Mas toca mal Marco Verratti Di Maria ignora a marcação Eles tocam a bola Tentam o espaço A defesa fechada Embatê recebe Toca de bola no campo ofensivo De lado Procurando uma brecha Cantê Mount Neymar Meu Deus João Paulo Que isso cara Muito difícil Pra ter Segão no FIFA Meu Deus O goleiro Olha que maneira Puta Que pariu De magia To gostando Do seu gameplay Aqui To gostando Mais do que Do 21 Me parece Me parece mais cadenciado Mesmo João Paulo O jogo Porque olha só Eu jogava no lento Você lembra Isso aqui Tá no normal Eu acho que era Mais Ai Dei um carrinho Achando que ia da bote Tá vendo Minha confusão É foda Peguei o cara No meio Ainda Já não tô achando Tão Não tô achando Tão Bizarro Correr Corre dois Tô conseguindo correr Mais ou menos Corre dois Parece que o Jadu Tá com mais Uma coisa que eu percebi Depois você tem que testar Pra você falar Também Pra ver se você também acha Parece que o Jadu Tá com mais Inércia De assim De não conseguir fazer Um bagulho bizarro Entendeu Me pareceu agora Com o Neymar ali Não Pedido Pô não vou conseguir Fazer um gol Mano Olha isso Caio Que sorte Deu a defesa Nesse lance Meu Deus Deu a substituição Um cobernão Finalzinho de jogo Quarenta do segundo tempo Um empate Segue no placar O Chelsea vai pro ataque Placar igual Já entramos nos minutos finais De Maria Ashraf Hakimi Leonel Messi Boa bola do Messi Vamos Olha a bola que pica Já no finalzinho Da semifinal Placar aberto Maneiro 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 A Aline Divulgou A chave Com as datas Atualizadas Vou mandar Eita porra Ai Roberto Que bola Que eu lancei Vamos E acabou O árbitro Encerra o jogo PSG Na grande final Tá Se eu não me engano Aqui Pelo que eu tô vendo É 30 de setembro Ou é 4 de outubro Vou te mandar aqui Ver se é esse mesmo Muito maneiro Gostei Primeiras impressões Foram boas Segundo 4 de outubro Que ponte sensacional De cinema Linda defesa Cruzamento pra trás Salva a defesa Caio Manda a bola pra trás Espetacular O goleiro Usa toda A intercadura Voou bonito na bola O goleiro 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 O goleiro